o pessoal xrp segue dando vigência a nossa grande cunha triangular estressamos a base em 12 de março estressamos a LTB que é a aresta superior da nossa cunha no pump do dia 29 de março onde a máxima bateu 0.5850 depois a gente estressou a base novamente no dump de meados de maio que quase ameaçou também a mm200 que é uma laje e aí acabamos por estressar novamente a up e chegamos a fazer a máxima em 13 de junho 0.5658 ficamos um pouquinho é um pouquinho abaixo do cume aqui dessa cunha que ficou em 0.5850 e aí no dump decorrente dessa volatilidade pós investida da SEC contra a online assim com a de contra com em vez a gente chegou a fazer a mínima ontem 16 de junho 0.4558 agora com esse engolfo brutal e o respeito a linha superior da nuvem o mais provável que a gente volte a estressar esta superior na altura de 052 60 é muitíssimo improvável que com respeito religioso a essa série de fundos ascendentes a gente ameaça a base dessa cunha ou a própria nuvem então mais factível é que a gente retorne como num efeito elástico a 0.52 60 lembrando que o Banco Central colombiano vai fazer uma parceria com a ripple para emissão da sua cvdc colombiana daqui a pouco eu volto na projeção a nebulosidade verdeada segue com uma belíssima espessura daqui a pouco eu volto vou fazer bnb atom polkadot kuzama avax trx e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco